Oi, bom dia pra você que tá vendo esse vídeo. Eu tô aqui hoje é domingo, dia 7 de abril, aniversário da minha irmã Cleusa. Parabéns, minha irmã. Felicidades pra você. Já desejei parabéns pra hoje. Estou aqui no meu sofá, aguardando as meninas. Hoje é um dia diferente. Nós vamos para Gonrent. É uma cidade próxima daqui. Na verdade não é exatamente na cidade, mas como é a cidade maior, mais próxima, então a gente dá esse nome. Mas é uma cidadezinha próxima que eu ainda não fui. E nós vamos na casa da Joana. Vai haver um bazar lá. E vamos estar lá colaborando. Eu já fiz o meu pudim pra levar pro pessoal pra gente comer. Vai ter galinhada no final. Muita roupa, muita sandália. Eu não conheço os bazar da Joana, mas dizem que é muito famosos. Mas enquanto isso, eu resolvi aqui começar esse vídeo pra você. Vou mostrar lá os detalhes pra você saber como é um bazar aqui. Então, minha boca. E aqui o meu marido tá dormindo. Eles vão se reunir mais tarde. Um dos maridos que ficaram. Vamos reunir mais tarde pra assistir a bicicleta, né? Uma corrida de bicicleta que sempre passa. É muito tradicional aqui no país. E nós vamos estar lá fazendo essa festa. Um tributo lá pra esse bazar. Uma parte da Arbeneficiente. Muito boa. A regração das meninas aqui brasileiras, aqui na Serrima. A Sofia tá aqui no Rio. Ui! Tranquilinha! Eu estou aqui tomando mais um cafezinho. Vamos sair daqui a pouquinho. Então, vamos nos acompanhar esse dia? Quer conhecer um bazar aqui? Eu vou arrumar aqui meu cabelo. Vou soltar daqui a pouco. Prontinho aqui. Só a corrida das meninas. Até daqui a pouco. Nós já chegamos aqui na casa. Onde vai haver o bazar. E as meninas já estão expondo as coisas dela. Vou virar a câmera aqui e mostrar pra você. Pera aí. Além de uma feijoada, de uma galinhada que tá ali. Eu já vou lá mostrar. A Mia já tá aqui separando as roupas. E eu quero mostrar. Depois eu vou mostrar mais quando os outros meninos chegarem. Mas o tipo de roupa aqui que é vendido nos bazar, gente. Olha ali, ó. Nós vamos mostrar. Olha só esse vestido aqui que lindo, ó. É um vestido da Espanhola. Esse aqui é da Espanha. Olha que lindo que é. Muito lindo esse vestido. Eu acho que vou até separar ele já com a minha filha. E aqui é um arara. Aí tem bolsas que já foram separadas. Olha só. Ainda tá arrumando. Essa aqui é a primeira vez, né, Mariana? É a primeira vez. Tá gostando? Daqui a pouco vai chegar mais. Aqui é a da Joana. Eu amei essa saia aqui que eu acho que já vou separar. Nós não vamos comer. Depois nós vamos olhar. Aqui, olha só. Coisas pra expor. E a Joana. Olá, Joana. A dona do bazar. A Grace tá ali. As crianças estão aqui comendo. E aqui, olha o que vamos comer. Então, o negócio aqui promete, gente. Vamos ver o que vai... Ah, tem que mostrar aqui o detalhe da mesa dela. Olha que coisa que ela preparou pra gente. Pudim já tá aqui pronto pra ser desinformado. Olha o capricho dela, gente. Que coisa maravilhosa. Então, vamos lá. Vamos comer. E vamos participar ali do bazar. Vamos lá. Oi. O que é isso? 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 Pessoal, eu estou passando aqui somente para avisar para vocês que todas as roupas que foram compradas no bazar, eu vou fazer um vídeo especialmente para mostrar para vocês. Já ultrapassamos, já estamos quase em 2 mil inscritos no Instagram, seguidores no Instagram e agora a nossa meta está quase chegando também os nossos mil inscritos no YouTube. Eu fico muito feliz porque comecei com uma sementinha e ela só está dando frutos e frutos bons e vai melhorar cada vez mais. Com a sua ajuda, com a sua participação, estaremos dando um prêmio maravilhoso para as pessoas que participarem para alcançarmos os mil inscritos. Quando alcançamos os mil inscritos, nós daremos um prêmio, assim fica melhor, né gente? Eu vou me embaraçando aqui. Então tá, fica de olho aí. Muito obrigada por me assistir. Dá o seu jóia. Faça o seu comentário, um grande comentário. interage com a gente, faça pergunta, diz o que você quer ver, porque isso conta muito para a gente. Ok? Muito obrigada e até o próximo. Até o recorte.